Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. De 1 milhão e 600 mil pessoas ainda não sacaram o PIS-PASEP de 2016. São mais de 800 milhões de reais disponíveis aos trabalhadores e o prazo para retirada do valor termina na sexta-feira, dia 28. Quem não comparecer ao Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, perde o direito de receber. No estado do Rio, são quase 174 mil trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que têm direito ao abono do PIS-PASEP. O benefício é concedido a quem recebeu até dois salários mínimos por mês no ano anterior e exerceu atividade remunerada por até 30 dias em 2016. É preciso ainda ser cadastrado há cinco anos no programa e estar com as informações cadastrais em dia. No momento, um caderno de 200 folhas, que custa hoje 13 reais nesta papelaria, poderá sair por 14 reais e 30 centavos. E o grafite de 4 reais e 75 poderá custar até 5 reais e 23 centavos. A Lucila, mãe de quatro filhos em idade escolar, já está preocupada. Uns 5 mil reais. Material escolar, livros e uniformes, né? Desta vez, o vilão do aumento é o papel, que sofreu reajustes significativos neste ano. Isso influencia, é claro, no preço dos livros, cadernos e agendas. O setor culpa a valorização do dólar. Cerca de um quarto dos materiais escolares vem de fora do país. O jeito é economizar onde der. Vale apostar em lojas e sites especializados em compra, venda e troca de livros usados. Ou reutilizar o material que sobrou do ano anterior. E enquanto muitos estão pensando nos presentes de Natal, outros aproveitam as papelarias sem fila e ainda com o preço de 2018. A Lucila começou a comprar em novembro. Eu procuro aproveitar as promoções que algumas papelarias fazem em novembro, no Black Friday, que se chama, né? E consigo ter um desconto considerável. Mochilas, as que estiverem em bom estado, elas são utilizadas no ano seguinte. Material escolar também, os livros que estiverem em bom estado também. Eles colocam a mão na massa, literalmente. Ou melhor, nos ingredientes, para fazer um sabonete líquido. A ideia foi desenvolvida por estas alunas da Escola Estadual Maurício Murgel, em Belo Horizonte. Tudo orientado por especialistas. Nossos alunos saem aqui realmente preparados para fazer um vestibular, para fazer uma boa escolha. Mas aquela parte de mercado de trabalho, aquela vivência com a empresa, nem sempre eles têm. Camila viu no projeto, além de uma oportunidade, a descoberta de uma nova vocação. A gente está muito acostumado a só ficar nas salas de aula. Então, quando aparece um projeto com esse, acho que todos os alunos têm um interesse. Mesmo quem realmente não for seguir essa carreira de empreendedorismo, tem um interesse. Essa ideia de trazer um projeto de empreendedorismo para a escola pública partiu de uma ONG especializada no setor, que já atua há 35 anos no Brasil. Estimular os alunos para o mercado de trabalho, sem esquecer os conceitos básicos da educação financeira. Tudo dentro de uma perspectiva. A do Aprenda Fazendo. Foi assim que esses alunos de uma outra escola pública desenvolveram um detergente biodegradável. Para criar o produto, o grupo de 15 estudantes fez vários testes e chegou à conclusão que para não poluir, era preciso tirar um dos componentes da fórmula tão comum em outros detergentes. O Lauril. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.